Fala, rapaziada! Beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Rominho Galarassi, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Legends Wars 3, beleza? Então vamos lá, sem enrolação. Vamos aqui na próxima fase aqui, que a gente fez a Shadow of the Malevolence, agora que destrói Malevolence, beleza? Então vamos destruir a nave lá de uma vez por todas. É, então, deixa eu segurar aqui, beleza? Então partiu. Play. Lembrou, galera, se você vai assistir esse vídeo e estiver inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Deixa o like se você curtiu o vídeo, beleza? Então vamos lá, capítulo 3 do General Grievous, Destrói Malevolence, beleza? As forças de ataque da República estão quase ganhando ali, em cima do General Grievous e a sua nave lá, a Malevolence. Mais a Padmé e o C3PO. tá, então, tipo, parece que ele virou uma moeda de barganha ali, pelos malévolos, pelos ruins, pelos mauzinhos separatistas, né? Então eles devem ter capturado a Padmé e o C3PO e querem barganhar ali. Quer dizer, vamos barganhar, né? Para capturar a Padmé. Viola, vamos virar uma moeda de barganha. Deu ruim. Beleza. Bom, então vamos aqui com o nosso Anakin. Já vou dando espadada aqui, velho. Como? Beleza. Beleza. Maravilha. A gente já tá com vezes dois, galera. Se você não viu onde a gente pegou o vezes dois, dá uma olhada no último vídeo. Não sei onde é que tá a localização. aqui tem que ter um clone. Ai, tomei no Krug. Beleza. 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 Não! Não! Beleza. Estamos aqui. A próxima upgrade que eu quero é onde atrair moedas. vai entrar aqui a parada aqui. Tem alguma coisa aqui do lado? Não tem. Vamos ver esse aqui, né? Não tem alguma coisa aqui do lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí garoto Eu vou ter que usar o R2 para ir até ali Boa Olha 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 Beleza Naquele outro lado eu não consegui ali não Eu quero ir naquele lado ali Opa, não consigo ir não Ah, eu apertei! Eu estava segurando o botão Porra, eu queria muito ele Boa Moedinhas Moedinhas Me dá Boa 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 Eu não vou conseguir tirar Beleza Boa Eu consegui ali? Como é que eu pego aquela bagaça ali? É um minikit ali Ah, eu quero pegar aquele minikit Beleza Beleza Ai, que o bicho caiu fora do bagulho, velho Porra Não Não Boa 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 Quero pegar o bagulho ali primeiro Tá, eu não entendi o que é para fazer aqui Você quer ir para pegar o bagulho ali Olha o minikit ali Eu só não entendi para fazer o que isso aqui Será que eu vou pegar o R2? Não entendi para pegar o R2? Não entendi para pegar o R2, mas eu queria muito mexer naquela parada Não entendi nada Bom, eu não entendi muito bem por aqui Por que eu fiz isso? Tudo bem Eu queria pegar aquele minikit ali embaixo O jogo não vai deixar, né? O jogo não vai deixar eu pegar aquele minikit, né? Vamos lá, quem ficou preso? Ele voltou Ele voltou Espera aí, ô R2 Oh C3PO ali A pá de me Ai, droga Quero pegar uma moedinha Esse gritinho do R2 é muito foda Bom, beleza, galera Vamos fazer o seguinte, então Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Para mais conteúdo, beleza? Então eu vou ficando por aqui Valeu, beijo, eu fui Tchau Tchau